Sai de cor Tento esquecer a mágoa Guardar só o que é bom de guardar Pensa em mim Proteja o que eu te dou Eu penso em ti E dou-te o que de melhor eu sou Sem ter defesas Que me façam falhar Nesse lugar mais dentro Onde só chega quem não tem medo De naufragas Fica em mim Que hoje o tempo dói Como se arrancassem tudo o que já foi E até o que virá E até o que eu sonhei Diz-me que vais guardar E abraçar tudo o que eu te dei Mesmo que a vida mude os nossos sentidos E o mundo nos leve para longe de nós E que um dia o tempo Pareça perdido E tudo se desfaça E tudo se desfaça Num gesto só Eu vou guardar Cada lugar teu Ancorado 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 Em cada lugar meu E hoje apenas isso Me faça acreditar Que eu vou chegar contigo Onde só chega quem não tem medo De naufragas De naufragas Os nossos sentidos Os nossos sentidos E o mundo nos leve Para longe de nós E que um dia o tempo Pareça perdido E tudo se desfaça Num gesto só Eu vou guardar Cada lugar teu Cada lugar teu Atado em mim A cada lugar meu E hoje apenas isso Me faz acreditar Que eu vou chegar contigo Onde só chega quem não tem medo De naufragas De naufragas Uma vez Em cada lugar minha Ex De naufragas Comorante Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto